Ele foi lá pra me intimar a ser candidata. Foi lá... Como foi feito o convite? Qual era a ideia, assim? Isso aí, candidato ao Senado. É? Era isso que ele queria. Do lado de cara. Quero você ao Senado e tal, pronto, acabou. Ele dizia, o Olímpio vai ser candidato, mas vai desistir na última hora, que ele veio mesmo pra Câmara e tal. Aí ele pediu pra escolher meu suplente, disse que o Marcos Ponte seria meu suplente. Eu falei, é, tudo bem, é um bom nome. E eu fiquei naquela coisa, vou ou não vou, quero ou não quero, não sei. Conversei muito com meu marido sobre isso. Conversei muito com Deus, porque eu gosto de dividir essas coisas. Chorei muito, porque eu não queria. E, assim, tava uma pressão muito grande. Eu dizia, gente, eu não quero, mas o que que tá acontecendo? E as pessoas me pressionando. Mas você tava com medo? O que que era? Não, eu não queria me misturar com o nível de gente que tem no Congresso. Ali é um nível, ali, gente, é uma quadrilha. Você já sabia, né? Não, eu sempre denunciei, né?